Isso é a final do torneio Maicon de Teixeira de Freitas vs Marcos de Ceilândia Final É a final, hein? O canal Sunubi do Recanto Com a presença do meu amigo Albim Me ajudando aqui na gravação Maicon de Teixeira de Freitas vs Marcos de Ceilândia É o Marcos de Ceilândia na final Torneio Campino É o canal Sunubi do Recanto Gravando aqui Maicon de Teixeira de Freitas vs Marcos de Ceilândia Marcos de Ceilândia na final Final de novo contra o Maicon Maicon de Teixeira de Freitas vs Marcos de Ceilândia Marcos de Ceilândia O Maicon de Teixeira de Freitas vs Marcos de Ceilândia 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 Não matou, mas deixou Pronta pra morrer É o canal do Sanuquinha do Recampo, direto do Camp Nou É a Sanuquinha brasileira Fazendo uma festa Nosso patrão É o Marlos de Serrânia De Brasília, de Brasília O Marlos de Brasília Tá na final É gente da gente, é nosso amigo É gente nossa Aê, amigo Esquite tem que colocar em primeira liga. Não, eu vou colocar amanhã, mas primeiro que eu vou colocar, é cedo. Mas não, o Sinuque do Ré, grande lá do campeonato, o Maik TG de frente, enquanto o Maik TG de frente, na Ândia. Oh, Maik, esse é o Maik. Esse é o nosso jogador. Opa, Maik. A primeira, a primeira da final. O Maik TG de frente saiu a partida que ganhou a primeira da final. Vamos ganhar a primeira da final. O canal do Sinuque do Ré, quase direto do campeonato. Oh, Caian, Caian. O Maik, ganhou a primeira, hein. A ganadinha, hein, pão. O Maik, tá muito bom lá. Maik, o Jovem aí defende, hein. Ele joga e defende. O Marcos também joga muito, hein. O Marcos joga muito também. Olha, o Marcos joga, hein. Não brinca, não, porque o Marcos joga muito, hein. Olha o jogo do Marcos. São Marcos e o Sinandia. O Marcos e o Sinandia. O Marcos e o Sinandia. O Marcos joga muito, hein? É o final do torneio, Camino! Aê, o Marcos joga muito, hein? Tem Marcos de Ceilândia, que bola, hein, Marcos? Vai dar nega, hein? 300 por 100 na bola, 300 por 100 que ele fala, né? 300 por 100 que ele fala, tá? 300 por 100, 300 por 100 que ele fala, tá? 300 por 50 eu pego! 300 por 50 eu pego! 300 por 100, peraí, peraí, peraí! 300 por 100, 300 por 100 que ele fala, né? Vai que é relante! Vai dar boa! Ganhou, Marcos! É, atitude da partida! Agora é um, agora é um? Não, agora vai ter um! Aqui é faz três, querido! É o canal do Sudoku do Écanto, direto do Camp Nou, gravando um torneio, Marcos de Ceilândia! 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 . 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 E o Marcos de Ceilândia, esse é o Marcos de Ceilândia, joga muito, rapaz, hein? E esse é o Marcos de Ceilândia, aqui, no Camp Nou, Taguatinga Centro. Aqui, Taguatinga Centro, hein? Ah, o Marcos de Ceilândia joga muito, hein? Desde agosto, a gente tá de volta, mas pega torneio, tipo, o campeão. Quem, eu? O que tá aqui, o nosso, eu? Quem caminou? Torneio, a final do torneio, mais tenta de frente, o Marcos de Ceilândia. Marcos de Ceilândia, o Marcos de Ceilândia. Tá ruim? Marcos de Ceilândia. Marcos de Ceilândia. Marcos de Ceilândia. Marcos de Ceilândia. Isso é nosso amigo Abim, é nosso locutor oficial. No Camp Nou da Sinuca Brasileira, nosso amigo Gordo. Camp Nou da Sinuca Brasileira. Olha. Vai pra lá? Marcos de Ceilândia. Maicon de Ceilândia. Marcos de Ceilândia. A final, hein? É a final. Ele passa duas bolas de uma vez. Olha o Marcos de Ceilândia. Que bola, Marcos? O homem é forte Canal do Sul do Vecano Direto do Camp Nou Partida de Baixo de Freitas E Baixo de Senândia Direto do Camp Nou É a final É a final Esse é o Mike Tiro de Freitas Contra o Marcos de Senândia É o canal Sinuquinha do Recanto Fazendo história aqui Taguatinga, Camp Nou Taguatinga É o Mike que vai jogar Sinuquinha do Recanto Isso não, tá amigo? Mike de Teixeira de Freitas Versus Marcos de Senândia Jogo rasgado aqui É o final Do torneio do Camp Nou Do nosso amigo Gordo Aqui Taguatinga Sul Fala Fabrício Menezes Gente, conheçam Aqui no canal Fabrício Menezes Eu tava passando lá Fabrício Menezes O negócio do 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 Daniel O negócio do Seja bem-vindo O canal Sinuquinha do Recanto Direto do O Mike enrolando Querendo defesa Mas É o Mike treinando Quanto o Mike Deixe de Freitas O canal Sinuquinha do Recanto Gravando aqui Está com a Tinga Sente Capinou Bora gente Bora gente Olha Que as pessoas Vai ter mais jogos Vai com a galera Vamos pegar os Gordo Esse posto mesmo O Gordo Aqui ó Olha os Gordo Olha o Marcos O negócio do Marcos É o Marcos De Ceilândia É o Marcos É o Marcos É o Marcos Aqui de Brasília É de Brasília É de Brasília É Vamos lá É a partida E agora Olha o cachoeirão 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 Olha o Marcos Olha o Marcos Ele matou uma dessas Vamos ver Vai ter cachoeirão Marcos Dinheiro com dinheiro Tá longe Um dinheiro com dinheiro Rorra É de uma vida Entre 500 e 4 Gente Tá aquela caçapra Olha a cabeçada É o dinheiro O Marcos Vai ser campeão Se não do Marcos O dinheiro com dinheiro O dinheiro com dinheiro O dinheiro com dinheiro O dinheiro com dinheiro Eu sei que ele vai ser Mais de frente É quanto Marcos De Ceilândia É o Ceilândia É o Ceilândia Eu sei o Ceilândia É o Ceilândia Vá, vô, vá, 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 vá. Eu vou sair com ele, marco. Vá, vô, vô. Vá, vô, 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 vô. Olha, gente, o Marcos, o Marcos é campeão. A cassava é... Vá, vô, vô. Marcos, Marcos, Marcos. Marcos, Marcos, Marcos de Finlândia. A última bola Quem sabe na bola parada Quem sabe na bola parada Se ele matar O Brasil é extra Olha, Marcos Da batida ela vem É, ela Venceu, Marcos Perdeu, Marcos Meu Marcos Meu Marcos Que essa que a sacra A razão do que faz Venceu, Marcos Nada igual Venceu, começão, ligado Meu Deus Meu Deus Bem jogado, hein Bem jogado Que bola, hein Que bola Que bola Vamos conversar com o Marcos Alô, Marcos Alô, Marcos Eu não tenho que conversar Alô, Marcos A cachoeira é grande A cachoeira é só o contato O nome dele é Cabeça, não me enriara o nome dele De tala, não me enriara o Marcos O Marcos O Marcos Marcos O Marcos O Marcos O Marcos O Marcos O Marcos Todo mundo na frente Você não tinha chance Vai lá, tá bom Vamos ver O que o Marcos vai falar Só te avisando Você não pega mais jogo molezinho O meu do Marcos Já era Ele quer uma outra profissão O Marcos Eu sou fã do Marcos Ei, Marcos Ei, fala alguma coisa Canal Sinuque do Recanto Canal Dovo Obrigado, seu Marcos Campeão do torneio Tirei o Marcos É o Marcos É nossa de Brasília Cai demais Aí já pegou o carreirinho É ele, José É o carreirinho Aquele Ó